No vídeo de hoje nós vamos conferir algumas das pessoas mais sortudas do mundo Bora lá, ó Nossa senhora, que isso, mano? Olha isso No avião passou pertinho do carro, mano Por que esse avião tava passando por aí, mano? Do nada? Pra aquela plantação o avião não conseguiu decolar, mano, olha E pelo visto ele encostou no carro, hein? Esse cara do carro não sei se ele teve muita sorte Ou se ele teve muito azar de estar ali naquele momento, né? Ó, esse aí é aquele esporte Eita nóis, mano É tipo motocross, velho Olha isso Por que que ele soltou da bicicleta, mano? Oxi, tipo assim, tudo bem Ele ia querer fazer alguma manobra Mas soltou no final, mano O bom é que ele conseguiu meio que usar aquilo ali como se fosse um escorregador, né? Pra amortecer a queda dele Ó, boliche Que isso, mano? Não, essa aí não é bola de boliche, né? Essa aí deve ser de porcelana, né? É possível Olha lá, na hora que ela encosta no chão Parece que ela já tava até quebrada na mão do cara, mano E mesmo assim o pedaço que continua ainda lá Faz o strike, mano Ah, não Ah, não, mano É muita sorte pro meu rosto, na moral Ó, esse aí Eita, o caminhão perdeu o freio Eita nóis, entra nóis, entra nóis, entra nóis Ah, não Ah, não Mentira Que isso, mano? Mano, eu achei Olha isso Vai virar, vai virar Mano, cara Ou o cara é muito bom no volante, tá ligado? Ou o cara deu muita sorte, tá ligado? Olha isso, mano Quase que virou Ele foi lá e ainda conseguiu fazer o caminhão voltar pra pista, mano Olha isso Melhor ainda Não encostou em carro nenhum, tá ligado? Não encostou em mais ninguém Não, agora é sério mesmo Se liga no carro preto que passa do lado Olha isso Na hora que ele vê o caminhão começando a perder o controle Ele acelera Ao invés dele frear Olha isso Ele viu o caminhão perder, ó Ele acelerou, mano Tipo assim, pra passar, tá ligado? Tipo assim Ah, se esse caminhão cair aqui Pelo menos eu não fico atrasado no trânsito, tá ligado? Foi isso que ele pensou, pelo visto Ó, deixa eu ver isso aí O cara tá no estacionamento E aí Nossa senhora Mano do céu Olha isso Faltou um cabelímetro Essa é a nova forma de medir, tá? Um cabelímetro é quando passa Um fio de cabelo do lugar E foi esse caso, né, mano? Olha isso O cara A mulher simplesmente esqueceu o que tinha ali no negócio Olha isso, mano O cara mostrou de perto, ó Olha o tanto que passou perto, mano Ah, ia dar um prejuízo Nossa Ia dar aquela amassada Nossa senhora Ó, bora lá Máquina de doces, né? Não é de, assim, de pelúcia Um real? Cem dólares? Que isso? Não, não é possível, mano Não é possível Não, os caras não iam fazer isso sem querer, mano Não é possível que eles não pensaram que isso poderia acontecer, mano Olha isso Era pra cair um doce só Do nada, eles encheram tanto o negócio que desmoronou um monte de doce Agora as meninas ganharam muito mais doce do que o Pia ganhar por muito mais barato, né? Ó, vamos ver essa aí Eita, mano Ô, caiu com estilo, mano Nem caiu, na verdade, né? Parece que foi até proposital, mano Manobra, manobra, manobra Bora pro próximo Ó, o cara vai Não faz isso, mano Não, caiu Que? Não, mentira Não, 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 não É o Homem-Aranha, ó É o Homem-Aranha, não é possível Não é possível, mano Ele puxa Aí o vaso de planta vai cair Mano, que isso? Esse cara tem poderes, não é possível É um jogador de futebol, certeza Ó, vamos ver isso aí Isso aí é corrida Nossa, mano Ainda bem que Olha, o cara saiu na hora Eu não sei o que é mais impressionante Quem que é mais sortudo Esse cara que tá batendo palma Que conseguiu sair a um segundo Do carro chegar Ou o carro que, tipo assim O dono do carro conseguiu passar A, tipo, um cabelímetro do muro Tá ligado? Sinuquinha Não entrou Ah, mentira Não, mentira Mentira, 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 mentira Entrou Que que é isso? Nem o cara acreditou, mano Era pra entrar ali, ó Só que aí não entrou O negocinho ainda foi rolando, rolando Ih, mano Aí eu te pergunto Isso vale ou não vale, mano? Vale ou não vale? Porque olha isso E pelo visto o cara tava gravando Na softbox lá Igualzinho Que tem aqui do lado Aqui em casa Olha, mano A bola bate Sai rolando Se fosse aqui no Brasil, filho Os campos daqui Pelo menos Os de sinuque Que eu já joguei São todos Cheios de morro, mano A bola para do nada Começa a dar curva sozinha É uma tristeza Vamos continuar Ó, o cara tá andando ali na chuva Eita, nós Não, que isso, mano Foi uns 300 raios Em menos de 5 segundos Olha isso, mano Um raio não cai 200 do mesmo lugar Então me explica esse vídeo aí, filho Até a câmera do cara bugou Ó pra você ver Quando chega o raio Como é que começa Meio que bugar a tela, mano E pior, né Caiu do lado dele Tipo assim Mas também não ia dar nada Se tivesse caído no carro não Porque o carro tem pneu de borracha, né, mano Então não ia dar nada Mas Da hora o efeito que deu, né Tipo Eu queria ter visto isso aí pessoalmente Porque deve ter sido muito mais da hora Do que pela câmera, tá ligado? Ó, vamos ver esse aí, ó O cara tá surfando Vai aparecer o tubarão Ih, caiu Caiu Não, mentira Mentira Não caiu, mano O cara conseguiu ficar, véi Da hora Du, esse aí Esse aí foi demais Esse aí mandou muito Ó, vamos ver esse aí Os caras tão do lado de uma geleira Ah, meu Deus Começou a tumor Nossa senhora Corre, corre Corre que vai dar onda Vai dar onda Que isso, mano Os caras saíram na hora, véi Eu confesso que eu achei Que ia dar onda, mano Tipo Sabe quando cai do nada na água E dá umas ondas gigantes Se tivesse lá perto Provavelmente ia ter onda maior Mas, é Pelo menos vocês conseguiram fugir de boa Ó, esse aí é o cara de caiaque Que caiaque pequeno, mano Que isso? Como que ele fez isso, mano? Olha isso Ele primeiro que enfiou dentro da água Aí ele usou a água O empuxo da água Pra cuspir ele pra fora E aí ele dá uma cambalhota E voltar pro mesmo lugar Mano, ou esse cara é muito bom Ou ele realmente é muito soltudo, tá ligado? Ó, esse aí vai pousar Nossa senhora Nossa senhora Não, que isso, mano É a mesma coisa, mano Ou ele é muito bom Ou ele é muito soltudo Não é possível, tipo assim O cara parece que fez tudo pensado, mano Olha a sorte do cara Ainda caiu certinho, mano Não, eu nunca vi um pouso Tão bonito de paraquedas, tá ligado? E eu nem sei se isso aí Chamam paraquedas, né? Parece paraglide Sei lá Tem um monte de nome pra esses negócios Ó, o cara vai Ai, aquela trollagem, mano Eu já vi muita gente cair nessa trollagem, mano Eu morro de medo de fazerem isso Com o meu aniversário, velho Só que esse cara aí foi esperto, mano Ele sabia o que os caras iam fazer Já meteu uma blusa, fi Saiu lisinho Ficou só uma lasquinha de chantilly No cabelo ali, ó E o bolo já era, né? A cara dos convidados atrás da câmera É... Não tem outro bolo? Vamos lá O cara tá na chuva Vai entrar na... Nossa senhora Olha isso, mano O raio caiu na piscina Tipo, a menos de um segundo Antes dele entrar, velho Pior que minha mãe sempre falou Que isso poderia acontecer Pra gente nunca entrar na piscina Durante uma tempestade Ou uma chuva E é por causa disso Olha aí Mano, se tivesse caído Na hora que ele caiu Aí ia ser diferente, tá ligado? O cara teve tanta sorte Que ele conseguiu pular na piscina Um milésimo de segundo Antes de um raio Cair na mesma piscina, tá ligado? Vamos lá O cara tá andando de lead skin Olha Nossa Não, gerou uma avalanche no negócio Olha lá É isso que gera avalanche Olha lá Não para de cair mais não Só que ele vai descer Ele foi atrás do trem ainda Esse vídeo aqui Eu não vi que sorte que ele teve não Mas tudo bem Vamos continuar Ó, do barco fazendo... Não, isso é drift, mano Que... Nooo Mano, nem enrelou, mano Olha isso, mano Nem encostou, velho Eles iam bater Só que aí eles conseguiram tirar na... Mano, tem que ser muito bom, velho Tem que ser... Esse povo do barco que tava aí Teve sorte, viu? Porque senão Ia destruir o barco deles E o barco dos caras ainda, tá ligado? Bora ver isso aí, ó O cara tem um lixo no chão Ah, não É o Neymar Não é possível Tem que chamar um cara desse pra copa, mano Olha isso Olha isso Você tá doido, mano Você tá... Não, você tá doido Eu me recuso a acreditar que isso aconteceu Esse aí tá de boa Nossa senhora Esse foi igual Aquele primeiro vídeo, mano O avião passou Lascando assim Com milímetro de distância Mas a foto deve ter ficado boa Ah, e depois ele já vira e já tira outra foto, filho Você acha que o cara tá perdendo tempo? Uma escavadeira Nossa, que blocão de pedra que é esse, mano Acho que eu já vi esse vídeo, mano Vai ter um carro ali, quer ver? Olha lá A pedra tá indo na direção Eu sei que, mano Tá sem áudio Mas eu sei que nesse vídeo, mano Tipo assim Aquele carro Quando a pedra tá chegando perto dele Ele começa a buzinar, tá ligado? Ele buzina, buzina, buzina Como se a pedra fosse ouvir e parar Pior que isso que aconteceu, né, mano A pedra parou e... Tá ligado? Não foi mais pra frente do carro Com certeza a pedra ouviu a buzina do carro, né? A gente não tem dúvida disso Ó Esse aí o cara tá de boa Jogou de costas Ah, não, não é possível Isso não acontece comigo, não Eu acho que eu já fiz isso aí uma vez na minha vida, mano Ser de costas, jogar Só que numa distância dessa é impossível E pior que eu acho que ali Se ele acertasse isso A galera ganhava alguma coisa, tá ligado? Porque todo mundo ficou tão feliz, né? Ó O cara tá andando na rua Nossa senhora Mano, cadê a cancela, velho? Que fala pro povo não passar, velho Normalmente esse lugar tem que ter uma cancela, mano Mas não é possível que o cara não viu o trem Olha E acho que o trem já tava, era freando, viu? Porque, pelo amor de Deus Arrancou o cabelo do carro, mano Ó O cara tá de jet ski Ou de barco, sei lá Nossa Mano, mano, sério Esses aviões, eles tão de brincadeira comigo Não é possível É sempre o mesmo avião, mano O que que leva os caras a passar tão perto assim do chão, mano? Pelo amor de Deus Olha isso Esse ainda foi na diagonal pra tirar a onda Quer dizer, eu não sei, né? Às vezes ele também tava meio sem controle ali Mas, mano É sempre esse avião, velho Bora lá O cara tá ali na rua Ih, é negócio de trem É treino do trem Sai daí, meu parceiro Olha lá, olha lá O trem tá vindo, trem tá vindo Tá piscando, tá piscando Os caras seguraram Passa, 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 passa Passou Nossa senhora A velocidade do trem, mano Olha isso O pior é que, tipo assim Beleza Você tá vendo uma situação toda tensa A galera andando de boa Como se nada tivesse acontecendo Aí o guardinha ali segura Cancela pro carro passar E depois fica de boa Olha lá O trem passando Zunado atrás E ele Beleza Tudo normal por aqui Bora lá Não, mano É gelo, velho É gelo Os caras tão tentando segurar o carro Por causa Ah, vai bater no outro Vai bater Já é Não, mentira, mano Mentira, mentira Não é possível Que o carro consiga Olha a velocidade Que já tava ficando o carro, mano Como que ele parou Antes de bater no outro Ah, não, velho Ó, esse cara tá na estrada De boa Ih, outro caminhão, mano Ah, agora vai virar Nossa senhora Os carros passando Nossa senhora Mentira, mano Não caiu, velho Esse aí foi uma explosão de sorte, mano Porque foi Todos os carros passando Sortudos Pelo caminhão não ter virado totalmente E o cara do caminhão sortudo Por não ter acontecido nada Tá ligado Bora lá, ó O cara tá de boa Vai entregar ali uns pães Algumas coisas Ih, cai Chegou Ah, mentira, mano Não derrubou nada, velho Não derrubou os pães As coisas, mano Sério Eu queria, tipo assim 10% da sorte Que essa galera teve Tá ligado Eu acho que essa galera Desperdiçou a sorte E não usou do jeito que deveria Brincadeiras à parte Esse vídeo foi muito top Mas se vocês quiserem Que eu traga a parte 2 Sério Queiram Porque eu quero muito Trazer essa parte 2 Deixa muito like Se inscreve no canal E comenta aí embaixo Se vocês querem a parte 2 Desses vídeos E das pessoas mais sortudas Que eu já vi na minha vida Tá ligado É isso, mano Até o próximo vídeo E falou Tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho